Não esconde o jogo, eu te leio bem Espera tua rodada, seu chama ou cê vem Eu sei que você gosta, quando eu danço de costa Faço a sua proposta, é sorte ou azar V.I.P. Até que eu quero amor, mas meus olhos tá no game, game, game V.I.P. Eu gasto em dólar, money, sacado, bem V.I.P. Até que eu quero amor, mas meus olhos tá no game, game, game V.I.P. Eu gasto em dólar, money, sacado, bem V.I.P. Eu gasto em dólar, money, sacado Arriso tudo, só não vale jogar sujo Olhei os lados, olha só onde eu cheguei Capada Forbes, eu sou dona do bagulho Nesse baralho eu sou a rainha e o rei V.I.P. Eu sei que você gosta, quando eu danço de costa Faço a sua proposta, é sorte ou azar V.I.P. Até que eu quero amor, mas meus olhos tá no game, game, game V.I.P. Eu gasto em dólar, money, sacado, bem V.I.P. Até que eu quero amor, mas meus olhos tá no game, game, game V.I.P. Eu gasto em dólar, money, sacado, bem V.I.P. Eu gasto em dólar, money, sacado, bem You know what I want, so gimme all you got Eyes on the prize, not much time on the clock We should make a run, we can ride to the top V.I.P., don't need no ID Let go get a bag and split it up on a vacay Gotta push the dash and swear it passed what they said If love is the topic and you know I be on my way We gon' see, oh I be, then anybody ain't know me VIP VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos tá no game, game, game VIP, eu gasto em dólar, man, isso é caro bem VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos tá no game, game, game VIP, eu gasto em dólar, man, isso é caro bem VIP, eu gasto em dólar, man, isso é caro bem